Bom dia, queridos alunos do sexto ano. Muito obrigado, querido. Vamos iniciar aqui nossa aula de hoje de geografia. Inclusive, semana que vem a gente vai ter uma aula de ética, ok? Aí não esqueçam de trazer o livro de ética de vocês, que ética também é comigo, beleza? Aí a gente vai ter uma aula de ética semana que vem, beleza? Então vai ser na quinta-feira eu vou tirar uma aula de geografia, que são duas, aí uma vai ser dieta e a outra joga aqui dentro, beleza? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre um negócio chamado ordenada de aula. Olha aqui, servem as coordenadas de aula. Vejam só os meus queridos alunos. Atualmente, a gente tem um sistema de orientação extremamente moderno, chamado de GPS. Eu acho que eu falei para vocês na aula passada. Ou não. Então, o GPS quer dizer sistema de posicionamento global, ou system position global, global position system, sistema de posicionamento global. O GPS é a forma mais exata que se tem no planeta Terra para identificar o indivíduo sob a superfície elétrica. Porque ela calcula a sua posição em graus, horas, minutos e segundos. Então, ele vai calcular de forma exata o indivíduo na superfície da Terra. Por exemplo, se eu estou lá no Rio de Janeiro, e eu quero te encontrar aqui em Olinda, e eu não servi aqui em Olinda, ou não estou lá no lugar mais perto, em Maceió, por exemplo. Estou lá em Maceió, mas eu não sei onde é a escola dinâmica. Mas sei que você está aqui Aí eu pego Meu celular Ligo o celular Vou lá no Waze E coloco O nome da escola O nome da escola Já vai me reportar O endereço daqui E eu vou chegar com exatidão No colégio E quando eu chegar aqui você vai perguntar O planeta aí está Poxa, ralo Então hoje em dia é muito fácil As pessoas encontrarem outras pessoas Onde querem Diferentemente de como era Há alguns anos atrás Quando não existia o GPS Eu passei muito por isso Lembro-me Lembro-me Que quando eu tinha Uns 14 anos de idade Uma tia minha Irmã da minha mãe me chamou pra gente ir No outro os irmãos O que André nunca tinha ido Bora no outro Bora no outro Já foi não Ela tinha um chevento na época E foi ele e ela só Só um filó Aí a gente chegava Pelo meio E parava Onde é que fica Onde é que fica Onde é que fica E meus dois lados da moeda O lado arcaico da tecnologia E o lado moderno da tecnologia Não é Passei Passei Um período Onde A gente Não tinha Uma televisão De qualidade Como se tem hoje Eu lembro que quando eu me casei Há 15 anos atrás Não era tanto tempo assim Mas o sonho meu Da minha mulher Era ter Uma televisão De 48 polegadas E não era de plasma De plasma Não existia Era de tudo Quem tinha televisão De plasma Naquela época Era pessoa rica Eu nunca pensei Em ter uma televisão De plasma E aí a gente casou E minha esposa Recebeu o dinheiro A gente comprou A televisão De 28 polegadas Já era dois anos De qualidade Mas não Era televisão De tudo Pensada Para carregar Ela tem que ser Duas pessoas Beleza E a gente passou O seu tempo E de repente A gente conseguiu Dinheirinho Digo Vou comprar Uma televisão De plasma Que não era Nem LCD ainda Mas já era Dessa fininha E aí a gente Comprou A televisão De plasma Como em casa CLG E aí Com o tempo A gente começou No meu Tem uma época Que o meu roubo Era comprar Televisão Eu tinha Ligar tanto que eu tenho E a gente Foi realizada De uma promoção De televisão Com o pai da televisão Chegou Uma época Ela ia ter Cinco televisões Na época Hoje em dia A gente tem De três De três De três De três De cinco Lá em casa Já Tá na cozinha No banheiro Que interajou Lá em casa E aí O avanço tecnológico É isso aí Eu tinha Voculado De passar Esse processo E aí O GPS Ele vem auxiliar Muitas pessoas Eu sou um cara Que eu uso Diariamente O GPS Porque eu trabalho Com o Uber Também E aí Eu tenho Que ter acesso Ao GPS Para pegar Uma pessoa Na casa dela E para levar No seu destino Final Eu tenho Meu celular GPS E como é Utilizado O GPS O GPS Ele é Feito através De um plano Cartesiano Como se o polvo Iante a superfície Da Terra A Terra Ela é cortada Por paralelos E meridianos Os paralelos No sentido Vertical Os paralelos No sentido Horizontal E os paribianos No sentido Horizontal Vertical Então Seto Então vamos Suponha aqui E a superfície terrestre é contada em paralelos do sentido oriental e horizontal e meridiano do sentido vertical. O maior paralelo da Terra é o quê? Linha do Equador. Linha do Equador. E eu tenho o meridiano do grau e o meridiano de granulantes. Meridiano de granulantes. A medida que eu vou me afastando da Recuador, tanto para o Lotto como o Sul, eu vou aumentando a minha latitude. Eu começo ali no Equador, com latitude 0 graus e aí vou aumentando, 1, 2, 3, 4, 5, 15 graus, 30, 45 graus, até 90, tanto para o Lotto como para o Sul. Latitude, ela vai até 90 graus. Tanto para o Lotto como para o Sul, 15, 30, 45. Latitude, até no máximo 180 graus. Não ultrapassa isso. Então, 0, 15, 30, 45 graus. 15, 30, 45 graus. Então, ali no Equador, ela divide a Terra em dois hemisférios. Qual é o hemisfério? Hemisfério norte e o hemisfério sul. E o Meridiano de granulantes divide em Oeste. Deixa eu botar aqui com W, que em inglês é West. Não é? Mas não vou poder ir com o Lotto. E aqui eu tenho o Lotto Oeste do... da Supervisa Terra, ou seja, o Meridiano de granulantes. Não é? Então, como é que eu vou colo a latitude e a longitude? Primeiramente, o que é latitude? Latitude, meus queridos, é a distância em graus de um ponto qualquer da Terra até a linha do Equador, que pode variar de 0 a 90 graus. ou seja, é uma distância de um ponto qualquer da Terra em graus até o Meridiano de granulantes, que pode variar de 0 a 180 graus. Mas, 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 mas... Como é que eu faço isso, professor? Como é que eu calculo isso, professor? É simples, meus queridos. É só prestar atenção que não tem erro. Porque eu vou colocar um dos pontos aqui, na superfície, pra vocês calcularem isso aqui comigo. Veja só que besteira besta, certo? Vou dar aqui, latitude e longitude. Outra coisa, latitude só pode ser norte ou sul. Longitude só pode ser o leste ou oeste. Ok. Porque o ponto de referência da longitude não é a linha do Equador. A linha do Equador divide a Terra em norte e sul. E o ponto de referência da longitude não é o Meridiano de granulantes. O Meridiano de granulantes divide a Terra em leste e oeste. Então, latitude só pode ser norte ou sul e longitude leste ou oeste. Vamos para trás. Pessoal, eu tenho um ponto A aqui. Ponto A. Vou calcular a coordenada geográfica deste ponto A. A latitude e a longitude do ponto A. Então, vejam só, meus queridos. Ponto A daqui. Eu quero a latitude deste ponto A. O que é latitude? Distância de um ponto qualquer da Terra até a linha do Equador. A linha do Equador dentro da horizontal. O ponto A está aqui. Vou pegar a mesma linha horizontal que ele está em cima e vou ver o valor dela. Aqui. Está aqui, eu estou acompanhando. 15 graus. Então, latitude, 15 graus. Como ele está ao norte da linha do Equador, preste atenção. Bora lá. Esse rapaz aí, levanta a cabeça. Como ele está ao norte da linha do Equador, acima da linha do Equador, ele é 15 graus ao norte. Esse aqui está pior do que o outro que eu tenho. E a longitude? Olha, moleque, é bom. Você pergunta. No mesmo ponto A. O ponto A está aqui, olha. Que é a longitude. Distância de um ponto qualquer da Terra em graus até o meridiano de Grenuíde. O meridiano de Grenuíde desse aqui. Então, eu quero assistir a distância daqui para cá. O meridiano de Grenuíde. Então, o meridiano de Grenuíde. O meridiano de Grenuíde. Eu vou acompanhar, olha. O valor dele. O meridiano de Grenuíde. O meridiano de Grenuíde. Ele está a 30 graus. Como ele está do lado de cá do meridiano de Grenuíde, ele está a oeste. 30 graus oeste. Pronto. Calculei desta forma. A coordenada geográfica. Vou pontuar. O ponto A está a 15 graus norte da Helena Fador. E a 30 graus oeste do meridiano de Grenuíde. É claro que, se eu pegar no GPS, o GPS ainda vai me dar mais precisa essa localização. Porque ele vai calcular em horas, minutos e segundos. Ele vai ter uma numeração grande. 30 graus. 15, sei lá, a 30 segundos. E aí, eu tenho uma calculação, um cálculo exato, né. Dentro do GPS, que não vem ao caso, a gente fazer esse cálculo de GPS. Dentro dessa localização. Aqui é só para você ter uma noção de como funciona a coordenada geográfica, né. Num processo de cálculo. O coleguinha me perguntou. Professor, como é que a gente está a saber onde a Helena Fador e o meridiano de Grenuíde? O meridiano de Grenuíde e o meridiano de Grenuíde. Sempre quando é zero grau na horizontal, é a linha do Equador. Na vertical, zero grau é o meridiano de Grenuíde. E aí, eu tenho as latitudes e as latitudes que tem como base o quê? Tem como base a linha do Equador, que é a referência da latitude. E o meridiano de Grenuíde, que é a referência da longitude. Aí, aquela pergunta que eu sou. E se o ponto estiver aqui no centro, o ponto B? Como é que eu calculo aqui? Latitude do ponto B e longitude do ponto B. Qual é a latitude do ponto B? Latitude do ponto B? Aqui, ó. Tá aqui, alguém acompanhando? Zero grau. Norte ou Sul? Nada, nenhum dos dois. Ele está em cima da linha do Equador. Ele não vai ser nem norte nem sul. Ele vai estar no meio. Então, ele não vai estar nem no norte nem sul. Então, zero grau acabou. Longe tudo também, ó. Aqui, ó. Zero graus. Né? Então... Zero graus nem leste nem oeste. Está no meio. Está sobre o meridiano de Grenuíde. Não tem nem leste nem oeste. Ok? Conta aqui no ponto C de sorvete. Quanto C de sorvete? É sorvete. É. Não é sorvete. É porque o sorvete é de chocolate. Entendeu? Então... C de sorvete. Qual é a latitude do ponto C? Aqui, ó. Acompanhando? Trinta. Trinta graus. Trinta graus o quê? Sul. Sul. Porque está abaixo da linha do cadouro. Muito bem, queridos. Muito bem. Trinta graus o sul. E a latitude? Pode ser? Sim. Olha aí, ó. Quinze graus o quê? É. Ótimo, queridos. E Rafa é muito demais. Como é seu nome? Filipe. Filipe. Vai ganhar um ponto em conta disso, viu? Lembre-me para eu colocar aqui para você. Muito bom. Adorei, Filipe. Excelente. Excelente. Viu? Então... Não tem o que fazer, não. É só prestar atenção. Que a pessoa no instante pede isso aqui. Pois é bom, besteira besta. É. Prestou atenção? Se enrola rapidinho. Não é? Então não tem o que errar, não. Pronto. Tem o exercício aqui na página 54 que a gente vai responder agora. Abre um e-mail que trouxe aí. Primeira questão é o seguinte. Tem aí um plano, né? Cartesianos. Na parte 54 que é justamente referente a isso aí que a gente tá vendo, ó. Observem mais abaixo para responder a pergunta. Quem quiser responder no livro, pode responder. Quem quiser responder no caderno, responde no caderno sem problemas. Na primeira questão é o seguinte. Observem mais abaixo para responder as perguntas. Página 54, questão 1. Qual a coordenada do ponto A? O ponto A tá aí, ó. Latitude do ponto A, 20 graus. Porque o número 20 tá um pouco abaixo aí, né? Mas é 20 graus ao norte que está acima da linha do Equador, né? 20 graus ao norte, né? E a latitude qual é? Zero. Zero grau. Que tá em cima do meridiano-grino. Veja aí que aí não vem o número meridiano-grino índice, né? É a linha do Equador, né? Mas zero grau, quando tá na vertical, ele é sempre o meridiano-grino índice. Zero grau na horizontal é a linha do Equador. Então latitude, 20 graus ao norte. E longitude, zero grau. Zero grau. Zero grau, porque ele tá no meio, quando ele tá longe de nós. Isso, isso mesmo. B. Qual é o ponto mais meridional de todos? Quando ele diz mais meridional, é que está ao quê? Ao sul, né? Quando ele diz mais meridional, está ao sul. Então aí a letra, o ponto D de doido. O ponto mais meridional é o ponto D. E quando ele diz sacritional, é ao norte. Sacitional, quer dizer norte, meridional, ao sul. Beleza? Então, letra D, o ponto mais meridional. Tá? E aí, ó. Letra C do seu vento, tem o seguinte. Quais os pontos que estão na mesma longitude? Na mesma longitude, quais pontos que estão? B e C. B e C. Ótimo. Veja como é fácil. Né? Segunda questão, também para calcular as latitudes e longitudes ae. Identifique as coordenadas geográficas até nos planosférios abaixo. C. Tem aí o número 1, 2, 3 e 4. Não é? Tem cada um ponto específico. Vamos calcular primeiramente o ponto 1. Qual a latitude do ponto 1? 10. Isso mesmo, querido. 10 o quê? 10 graus ao sul, porque está abaixo da linha do Equador. Não é? Estando abaixo do Equador, está ao sul. 10 graus ao sul. E qual a longitude? 60 graus. 60 graus a? Oeste. Oeste, boa! Está ao lado o oeste do pendê do Equadoras Reduíte. Então, a latitude da longitude do ponto 1? 10 graus ao sul e 60 graus ao oeste. O ponto 2? O ponto e 2. Qual a latitude? 50 graus ao sul 50 graus ao sul Boa, carinho E a longitude? 50 graus ao leste Isso, meu nome 140 graus ao leste Está dando para vocês acompanharem aí? Certinho? Está dando para copiar? Pronto, vai aqui, ponto 2 50 graus ao sul E longitude? 140 graus ao leste 1.3 Latitude? 60 graus ao norte Ele está em cima da linha do Equador E a longitude? 80 graus ao leste Esse rapaz é demais Espetacular 80 graus ao leste 1.3 Latitude? 60 graus ao norte E longitude? 80 graus ao leste E o ponto boato? 50 graus ao norte 50 graus ao norte E a longitude? 100 graus ao oeste 100 graus ao oeste 100 graus ao oeste Ótimo período E F para as falsas E F para as falsas Obviamente Né? Nas alternativas abaixo Letra A Diz o seguinte Paralelamente ao Equador Ficam os pontos Ficam os pontos Ficam dispostos Ciclos que diminuem o tamanho A porção De que se aproximam dos polos Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Olha só Eu tenho Por exemplo aqui A terra Né? A linha do Equador Não é? Vai a linha Com 90 mil quilômetros de distância A medida que eu vou me aproximando Da linha do Equador Paralelamente ao Equador Dos polos Paralelamente ao Equador A linha vai diminuindo Né? Porque eu tenho a forma Por falta da terra Então ela vai diminuindo Então está verdadeiro aí Paralelamente ao Equador Ficam dispostos Ciclos que diminuem o tamanho Na porção Que se aproximam dos polos Verdadeiro aí A letra A Letra B de bola A latitude De um lugar É medida em quilômetros Representada A distância Entre dois pontos Da fita do planeta Não é medida em quilômetros É medida em que? É em graus Em graus Não é? Isso é quase espetacular Latitude é medida em graus E não em quilômetros Então está Falso aí A letra B de bola Letra C de sorvete As coordenadas geográficas As coordenadas geográficas Compreendem a latitude E a longitude Que indicam com exacidão A localização De qualquer lugar Da superfície da terra Verdadeiro Verdadeiro, né? Então bota aí Verdadeiro aí A alternativa C D D A longitude É o afastamento Medido em metros De um meridiano Em relação Ao medido em grano índice Verdadeiro ou falso? Falso Falso Porque não é em metros, né? Tem que é Em graus Né? Então está falso aí Então a sequência Da terceira questão Fica verdadeiro Falso Verdadeiro E falso Né? Quarta questão Outra questão É que a gente calcular aí A coordenada geográfica Dos pontos A, B e C Observe o mapa abaixo E responda As perguntas De 10 coordenadas geográficas De pontos A e B Então Latitude do ponto A 5 graus 5 graus Ao sul Ao sul Onde é que está aí O 0 graus? Está lá em cima É não? Então está abaixo De 0 graus Então é abaixo Da linha do Equador Então a gente tem que Prestar atenção nisso aí Viu? Você tem que Primeiramente Ver onde está a referência Da linha do Equador E então A gente tem que Primeiramente Para você identificar Onde é o norte E onde é o sul Então está a 5 graus Ao sul E a longitude? A longitude A longitude A 75 A oeste 75 A oeste Então aí Porque o 0 graus Não está aparecendo Não é? O verdadeiro grande Não está aparecendo aí Porque aí é o Brasil Não é? E o ponto B Lá de tudo O ponto B 15 graus 15 graus 15 graus 15 graus ao sul Está abaixo Da linha do Equador Não é? E a longitude? 50 graus A oeste A o quê? A oeste 50 graus A o oeste A oeste Não é não? Oeste Não A oeste Como é que está o 0 graus aí? 0 graus não está aparecendo Porque ele está Lá em Londres Toda essa parte aí É o oeste Do meridiano do meridiano do índice Não é não? Aí eu tenho o Brasil Então ele está o oeste Do meridiano do meridiano do índice A referência É o meridiano 150 graus O oeste Nesse caso aí Do Brasil O Brasil está Todo do lado O oeste Do meridiano do meridiano do índice Então toda a longitude Que a gente for responder aí A gente vai estar Sempre a o oeste Não é? Porque o Brasil está A oeste Do meridiano do meridiano do índice Por isso que a gente tem É um país ocidental Nós temos todos A oeste Do meridiano do meridiano do índice Agora se eu tenho O Brasil Como referência O Brasil é praticamente 97% Localizado ao sul Da linha do Equador Não é? E Uma parte apenas No norte Da Da linha do Equador Não é? Então Letra B Existe algum ponto Localizado no mistério Oriental Acabei de falar isso agora Existe algum ponto Oriental? Não, né? Porque o Brasil Está sempre Totalmente Do lado Ocidental Ou seja Do lado Oeste Do meridiano De Greenwich Então Nós não temos Nenhum ponto Aí Do lado Oriental Não Letra C Qual desses pontos É o mais Centiprional E deus Coordenados? Centiprional Está relacionado Ao sul É Qual desses pontos Aí Letra C Qual a parte De nada dele? Máticos de 30 graus Ao sul E longitudes Da 40 graus Ao oeste Boa, meu querido Ponto C Latitude 30 graus Ao sul E longitude 40 graus Ao oeste Esse rapaz É bom demais Parabéns, meu querido Parabéns, meu querido Latitude Ponto C Latitude 30 graus Sul E longitude 40 graus Ao oeste Quinta Questão João Deve viajar Para uma cidade Localizada A 15 graus De latitude Sul E aqui A 45 graus De longitude Leste De acordo Com as informações João Estará acima Ou abaixo Da linha do Equador E agora E agora Oi? A baixa do elevador A baixa do elevador Muito bem Bom João deve viajar A cidade Localizada A 15 graus De latitude Sul E a 45 graus De latitude Leste Então ele está Abaixo Da linha Do Equador Do Equador Né? Então aí Estará A baixa do Equador Ó Junto Estará A direita Ou a esquerda Onde está do BRD do GRANDUITES Onde está do BRD do GRANDUITES? Onde está do BRD do GRANDUITES? A direita E aí? A direita Não, não, não A direita Por quê? A gente vai falando Não de tudo É 45 graus A leste Se ele está Se ele está A 45 graus A leste Ele vai estar A direita Do BRD do GRANDUITES Né não? Então a gente está A direita Se ele vai ser A oeste Ele estaria A esquerda Beleza? Sexta Questão Um grupo De amigos Resolveu planejar As próximas férias E o objetivo É fazer uma viagem Pelo mundo Com esse objetivo Pegaram o plano esférico E marcaram Quatro pontos Que se viriam De base Para o seu deslocamento Esses pontos Estariam dispostos A virar baixo Então marcou Um ponto A Aí na Avenida do Sul Um ponto B Na África Um ponto C Lá na Oceania E um ponto B Lá no Oceano Pacífico Então Deve ser alguma ilha Que tem lá no Oceano Pacífico Então Agora a resposta Se o grupo Se o grupo se deslocar Na sequência De A para B De B para C E de C para B Quantas vezes Passarão De um hemisfério boreal Para o hemisfério Para o hemisfério austral Para o hemisfério austral De dois Acho que é dois Boreal Para o austral Ou seja De leste para o oeste De A para B De B para C Ele para C Ele para C Ele para C Será Uma vez Uma vez Oi Mas tu acha que ele vai voltar Ele vai rodear o mundo Pelo outro lado Lembre-se Lembre-se que o mundo aí É uma bola Ele já passou Na oceania Sendo ele lá Bem pertinho De um lado Entendeu-se Se eu Ele está aberto Se eu fechar Ele vai Vim para cá Ele não vai voltar Então ele já toca Do lado de cá Então ele só vai Dar o caminho para cá Então ele só passa Uma vez Entendeu-se Então ele só passa Uma única vez De A para B Aí ele passou De B para C Aí ó Aí vai mudar Esse lado de cá E junto com o lado de cá Aí ele dá Que vem para cá Entendeu-se Sem precisar passar Ele já passou É Aqui está perto Isso Passou uma única vez Letra B Qual dos continentes visitados Ficam Inteiramente no hemisfério Oriental Qual dos continentes Ficam inteiramente no hemisfério Oriental E aí Inteiramente Qual dos continentes Oceania Oceania Está inteiramente no hemisfério Oriental Ok Letra C Para se deslocar Do ponto C Para o ponto D Qual é o rumo Que deverá seguir Do ponto C Para o ponto D A forma mais curta Oceano Pacífico É pelo oceano Pacífico No sentido Nordeste Né Então Oceano Pacífico No sentido Nordeste Na letra C Oceano Pacífico No sentido Nordeste Letra D Quando o rumo Chegar ao continente Africano No ponto B Qual será A sua coordenada geográfica Então sai você Emputar aí A coordenada geográfica Do ponto B Né Qual a coordenada geográfica Do ponto B Plata Próxima questão Sobre as atitudes Numera a segunda coluna De acordo com a primeira Vai ter um, dois e três Zonas de atitudes médias Zonas de atitudes baixas Lá deitudes E zonas de atitudes Altas de atitudes Olha As zonas de baixo Lá deitudes São as áreas mais próximas Além do educador Medi-lá deitudes São as líquidas temperadas Que estão entre O próprio de capricórnio E o círculo colar Árto E o próprio de Círculo de capricórnio Círculo antário E o próprio de câncer E o círculo colar Árto São médi-lá deitudes E altas atitudes Entre O círculo colar Árto Até o extremo norte Do longo E o círculo antário É o círculo sul do longo São áreas de alta Lá deitudes Então Primeiro quadrado aí Região localizada Entre os trocos de capricórnio É o quê? Região de E aí? Localizada Entre os trocos de capricórnio Câncer e capricórnio São chamadas de alta São chamadas de alta Regiões de baixa latitude E o círculo de alta Não é? Por quê? Porque, ó Olha só Além do valor daquí Aqui eu tenho o troco de capricórnio E aqui eu tenho o troco de câncer Toda essa área aqui, ó Próximo ali no valor A área de baixa latitude Entre o troco de câncer E o troco de capricórnio Ok? Aqui eu tenho Círculo polar Alto Círculo polar Altar Essa área aqui, ó Área de média latitude E aqui Área de alta latitude Por quê? Aqui eu tenho 0 de latitude Aqui eu tenho 90 de latitude E 90 de latitude Então Voltando pra cá Segundo quadrado Região localizada Entre o troco Entre os troco E os círculo polares São chamadas de quê? Zonas de altitudes Média Entre os troco E os círculo polares Ó Tróco Entre o círculo polar Essa região Média latitude Não é? E o último Zona de alta latitude Região localizada Entre o círculo polar E os polos São chamadas Zonas de altas Latitudes São dois Um E três Oitava questão Uma questão aí De Também coordenada geográfica Observe o mapa baixo E depois De as coordenadas aproximadas Da seguinte cidades brasileiras Eu tenho aí Belém Fortaleza, Recife Salvador, Brasília Belo Horizonte, São Paulo Que é Rio de Janeiro Vamos começar com o Rio de Janeiro Qual é a latitude do Recife, diga? É a latitude oi É a latitude oi É a latitude oi Oeste Oeste Oeste, Rafael O menino do Rio de Janeiro Não aparece aí não Porque ele está aqui Em Londres Então o Brasil Está todo Do lado Oeste Não é? Então o Brasil Sempre está oeste Então toda a longitude do Brasil Ela é oeste Beleza? Então Recife Latitude Quintão de um grau sul E longitude 25 graus Oeste Brasília 20 graus 24 graus Mais ou tudo E 47 graus Oeste Boa Latitude 15 graus Oeste E longitude 47 graus Oeste O Brasil Está sempre Com longitude Oeste Viu? Rio de Janeiro Latitude 22 graus Ao sul E 45 graus Ao oeste Latitude 22 graus Ao sul E longitude 43 Ao oeste Então repetindo Recife Latitude 8 graus Ao sul Longitude 35 Ao oeste Brasília 15 graus Ao sul E longitude 37 graus Ao oeste Rio de Janeiro 22 graus Ao sul E longitude 43 Ao oeste Brasília 15 graus Ao sul E longitude 47 Ao oeste Rio de Janeiro Latitude 22 graus Ao sul E longitude 43 Ao oeste São Paulo Lato de São Paulo 26 graus Boa E longitude 46 graus Ao oeste Ótimo Boa Pela Horizonte Pela Horizonte 19 graus Ao oeste 44 graus Ao oeste Boa São Paulo 23 graus Ao sul Longitude 46 Ao oeste Belo Horizonte Latitude 19 graus Ao sul E longitude 44 graus Ao oeste Fortaleza Agora Qual é a latitude Fortaleza? 4 graus Ao sul E 35 graus Ao oeste 4 graus 4 graus Ao sul De latitude E de longitude Quantos? 28 graus Ao oeste Boa Tendo 28 graus Ao oeste Muito bem Que belo É 1 grau Ao sul E 48 graus Ao oeste Salvador Salvador 10 graus Ao sul E 15 11 graus Ao oeste Pronto Belém Tem 1 grau Ao sul De longitude E longitude 42 graus Ao oeste E Salvador 13 graus Ao sul E 38 graus Ao oeste Número Na questão No século 21 A ciência Atinge Um elevado Grau De Sofisficação Principalmente Que diz respeito A transmissão De informação Um batalhão De satélites Circula Ao redor Da Terra Mandando Constantemente Informações Precisas Sobre diversos Fenômenes Atrás Indique De que maneira Esses satélites E novas tecnologias Podem ajudar Na orientação Bota aí Atualizar Atualizar A localização De pessoas Atualizar A localização De pessoas Na superfície Terrestre Atualizar A localização De pessoas Na superfície Terrestre Através Do GPS Atualizar A localização A localização De pessoas Na superfície Terrestre Através Do GPS É o sistema De posicionamento Global Atualizar A localização De pessoas Na superfície Terrestre Através Do GPS Décima Décima Questão Da página Cinquenta E oito Décima Questão Da página Cinquenta E oito É possível Atualizar América Continente América Coloca aí Continente São países Rio de Janeiro Brasília Manaus Nova Iorque São Continentes Estados O continente americano Londres Roma E Paris Europa Europa Contente Europeu Bumbarim E Tóquio Bumbarim E Tóquio Ficam Na Ásia E o Caio Fica onde? Fica no Egito Fica na África É que o Caio Fica no Egito Fica na África Oi? A África Também E o Egito Fica na África Oi filho A letra É onde? Austrália Oi? Austrália Letra C Bumbarim E Tóquio É Ásia Bumbarim E Tóquio Ficam na Ásia E o Caio Fica na África Letra B Agora Quais as cidades Se encontram No Hemisfério Sul? Manaus Brasília Rio de Janeiro E Sidney E Sidney Também na Austrália Sidney Manaus Brasília Rio de Janeiro E Sidney Manaus Brasília Rio de Janeiro E Sidney Pode ir lá na Austrália Que tem lá na Austrália Sidney E agora é o seguinte Letra C Identifique a cidade Sidney Letra C Identifique a cidade De acordo com a sua localização Qual a cidade que está 16 graus de latitude Sul E é 48 graus de latitude Oeste Qual a cidade Isso Brasília Muito bem 66 graus de latitude Sul E 44 48 graus de latitude Oeste Localiza-se aí Brasília Beleza Qual a cidade Que está Quatro graus de latitude Oeste E 60 graus Oeste Manaus Manaus Quatro graus de latitude Oeste E 60 graus Oeste Manaus Não é E Qual a cidade Que está Localizada A 19 graus De latitude Norte E 73 graus Aqui no sul do oeste Bombaí 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 56 graus Norte E latitude E 37 graus Leste E latitude Moscou Lá na Rússia Então com isso A gente encerra aqui Nossa aula Um abraço a todos Que Deus o abençoe Que Deus o abençoe Que Deus o abençoe E 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 que Deus o abençoe